Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, Librianos e Librianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, você está no Espaço de Gratidão, eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura semanal coletiva e intuitiva para o signo de Libra. Mas, Lente, essa é uma leitura coletiva e intuitiva, não vai ressar com todo, nem tudo que eu disser aqui vai ressar na sua energia. Assista também o seu ascendente e a sua lua aqui no Espaço de Gratidão. E se você ainda não assistiu a leitura de Libra, Março de 2024 da Xulina no nosso Brasil, no final do vídeo eu tenho um card para você clicar e assistir, tá legal? Vale a pena dar uma conferida. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui do Espaço. É através da sua participação que o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Deixa nos comentários seu nome completo para receber energia de cura rei aqui nas quinta-feiras. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Sua primeira vez aqui, caiu de paraquedas, se interessou, ficou curioso, curiosa com o título. Fica até o final, se gostar da energia, se inscreve no canal e vem fazer parte da família. Para você que está retornando aqui ao canal, para você que está voltando, já é um veterano, uma veterana. Gratidão por você escolher estar aqui. Gratidão por escolher vir assistir a sua leitura e principalmente por você existir. Beleza? Queridas, há uma promoção do mês de março para as mulheres. Continua, durante todo o mês de março, até o último dia. Todos os cursos e atendimentos que o espaço gratidão oferece para as mulheres tem 21% de desconto. A agenda está aberta para todos, mas o desconto é só para as mulheres. Havendo interesse, meu contato está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Bora lá? Vamos tirar uma regência arcanica, contar o Egito para você, Libriano ou Libriana. Salve o Universo, salve a Luz, salve o Amor, salve o Grande Espírito, o Criador, Divina Presença do Sul, Deusa. Qual é o arcano regente da Semana de Libra? Lembrando que essa leitura muito me interessa, eu tenho ascendente em Libra. Vamos lá. Qual que é o arcano regente de Libra? O Hierofante, o Hierarca. Uau! Estamos falando aqui de um cumprimento de Dharma. Estamos falando de vocês seguindo por um caminho mais iluminado, mais satisfatório. Estamos falando aqui sobre vocês, sobre a necessidade também de Libra ser mais leal, honesto, fiel a si mesmo. Pode ser que algum de vocês venham assinar algum tipo de contrato, lidar com papéis aí nesses próximos dias. Então, se prepara. Vamos entender as energias aqui. Salve o Tarot da... O Tarot vice-versa. Salve o Universo, salve toda a espiritualidade. Energia, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamento para o coletivo do signo de Libra, para os próximos dias. Salve o Tarot, salve o Universo, salve a Luz, salve o Amor, salve o Grande Espírito Criador. Vamos lá. Energia para o coletivo de Libra. Nove cartinhas. Rei de Espadas na Sombra. Tem Força. É Força ou não? Tem Perança na Sombra. Vamos lá. Eu acho que nós estamos falando mais de ser honesto e leal a si mesmo, hein? De seguir o caminho, seguir seu propósito de vida. E Erofante, de novo. Duas vezes o Erofante. Na Luz agora. Ali também, né? Vamos lá, vamos entender. Mais uma. Ai de Espadas na Sombra. Cinco de Paus na Luz. Quase. Aqui. Roda da Fortuna na Luz. Vamos lá. Rei de... Dez de Ouro. Dez de Ouro na Luz. Librinha. Quatro de Ouro na Sombra. Última carta. Vamos lá. Quatro de Espadas na Sombra. Vamos lá. Vamos entender essa energia toda aqui. Salve Cigano. Salve Cigana. Salve Santa Saracali. Ope Tia Oriô. Ciganos e Ciganas. Energias. Possíveis acontecimentos. Orientações. Direcionamento para o Coletivo de Libra. Uma cartinha do Baralho Cigana para você. Libriano, Libriana. Salve o universo. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande Espírito Criador. Aqui nós temos os livros. Os livros. Saiu para alguém também os livros. Eu acho que foi para gêmeos. Tá? Se tiver conexão forte com gêmeos. Ou tiver gêmeos forte no mapa. Dá uma olhada lá. Salve o Tânio da Física Energética. Salve ervas curadores. Ervas de poder. Energia. Possíveis acontecimentos. Orientações e direcionamento. Mensagem final para o Coletivo de Libra. Salve o universo. Vamos lá. Jambolão. As palavras de ordem são disciplina e bons costumes. Caraca o Física Energético Puro. Chacrinha que é a tua primeira chacra. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Nós temos o Irofante aqui como Arcano Regente. Da leitura de Librianos e Librianos. E pelo que eu estou percebendo. Aqui há uma necessidade de você ser mais honesto. Leal e fiel a você. E seguir por um caminho que te traga mais paz. Tá? De você cumprir o seu Dharma. Aqui me fala muito sobre vocês aqui. Precisando se alinhar ao propósito de vida. Parar de fugir do seu propósito de vida. Já temos o 5 de paus na luz aqui. Eu vejo algum conflito interior. Algum... Algum conflito existencial ficando para trás. Eu vejo vocês conseguindo se equilibrar. Sair de aí... De... De alguma confusão. De alguma perturbação mental. Tá? Mas para isso vocês precisam abrir a mente. Sair aí de um estado de rigidez. Parar de ficar racionalizando. Começar a raciocinar. Planejar. Se organizar. Tá? Porque eu vejo. Que a partir dessa energia. Você consegue sair da confusão. Mas vai ser preciso paciência. E vai ser preciso ponderação. Até para que você consiga. Né? Colocar em prática alguns insights. Trazer para o plano material. Alguns insights que você possa ver. O ar de espadas aqui na sombra. Me fala de repente você. Tendo algumas ideias. Tendo alguns insights. Mas por algum motivo. Né? Você aí. Não colocando. Em prática. A humanidade é você estudar essa situação. De você analisar essa situação. Ponderar. Equilibrar essa energia. Para que você consiga tirar essa ideia do plano mental. E colocar no plano material. Tanto que. A temperança na sombra aqui. Fala para você ter um pouquinho de paciência. É porque o próprio universo. Está fazendo aí. Está mexendo. Movimentando as energias. Para te colocar. No rumo do teu propósito. No rumo do seu. Né? Do. Do teu Dharma. Daquilo que realmente. Vai conduzir você. A iluminação. Olha o tempo de pausa aqui. E a partir do momento que você. Aceita. Viver. O teu propósito. Viver o teu caminho. O caminho que realmente vai trazer evolução. Que realmente vai. Ser mais coerente. Com aquilo que você veio fazer nesse plano. Nesse momento. As coisas se equilibram. Essa confusão acaba. Tá? Inclusive temos aqui. Né? Ah. Muito forte. O número 5. Tá? Tem uma mudança muito significativa. Para acontecer aí. Na vida de Libriano. Se Libriano. Tá? Parece aqui. Ó. Que. O novo começo. Ou. 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 Algumas ideias. Você não consegue colocar em prática. Por causa de algum tipo de apego. Por causa de algum tipo de. Como é que eu posso falar? De rigidez. Tá? Parece que vocês. Não. Não estão querendo. Né? Trazer a energia de flexibilidade. Vocês estão. Martelando em apenas uma tecla. E você precisa. Sair dessa energia. Porque isso só traz aí. Para você. Conflito insistencial. E a partir do momento. Que você. Solta essa energia. Né? Que você consegue. Colocar suas ideias em prática. Essa confusão. Some. O 5 de Paulo na luz. Fala que você conseguiu resolver. Algum tipo de conflito. E alcançar a verdadeira prosperidade. Mas é preciso de. A pegar de algumas energias. Que estão pairando aí. Na tua vida. Que estão impedindo você. De colocar suas ideias em prática. Tá? Mesmo porque. O 5 de Paulo. Na luz. Ele fala assim. Os problemas acabam. O conflito se resolve. E agora é necessário. Você tirar um tempo para você. Para você recuperar de energia. E principalmente. Para você se preparar. Para essa grande virada de chave. Para essa grande mudança. Na tua vida. Em que tira você. Dessa. Dessa. Dessa rigidez. Desse apego. Tá? O universo. Ele diz aqui. Inclusive o seguinte. Tá? Ou você. Vive o seu propósito. No amor. Ou você vai vivendo a dor. Tá? Aqui. Parece que o universo. Está trazendo realmente. Uma mensagem para librianas e librianas. Sobre. De fato. Sobre de fato. Parar de insistir. Em algo que não nutre o seu coração. Que não faz com que você se sinta bem. Momento de buscar. E realmente estudar. Analisar. Tá? Aqui nós estamos falando também. De algo que vocês vão fazer. Que vai de fato trazer prosperidade. Vai de fato colocar as coisas em ordem. Agora. É preciso disciplina. É preciso organização. É preciso ter bons costumes. É preciso de fato. Você. Né? Se sentir mais seguro. Trabalhe primeiro o chakra. O chakra ingatua aqui é o primeiro. Trabalhe bastante a cor vermelha. Ela vai trazer para você. Aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita. A cor vermelha vai trazer mais aterramento. E aí você vai conseguir ter um pouco mais noção. E vai conseguir se sentir um pouco mais seguro. Então trabalhe essa energia. Porque é importante. Porque aqui. O que o universo fala é o seguinte. Esse conflito existencial. Que você vem enfrentando. Essa confusão. Espera um minutinho. Claro. Essa confusão. Essa disputa. Ela vem justamente por você. Não estar aceitando seguir o seu caminho. Então trabalhe essa energia. Beleza? Deixa seu like. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho. A interação. A participação de vocês é fundamental. Aceita a leitura de Libra. Março de 2024. Da Juliana. Lá no nosso Brasil. E para quem se interessar. Para uma consulta. Para um atendimento. Para um curso. Você mulher. Tem 21% de desconto. Em tudo isso. Durante o mês de março. A agenda está aberta para todas. Mas o desconto é só para vocês mulheres. Gratidão. Vejo vocês na próxima leitura. Um beijo no coração. E até já. Um beijo no coração. 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 Obrigado.